Olha, até o dia 31 de maio, os contribuintes, eles podem contar com o serviço de preenchimento da declaração do imposto de renda, estudo de graça. Um balcão cidadão está montado no centro de Salvador, onde fica exatamente em... Laurana Dias, conta pra gente onde é que fica esse balcão. Pois é, Alice, é dica boa, né? Pra quem tá com dúvida aí com relação à declaração do imposto de renda, esse balcão fica no Shopping Piedade, no terceiro piso, entrando ali pela entrada ali da ladeira, né? Vocês já vão identificar logo, então, pra tirar todas as dúvidas, a gente vai conversar agora com a professora Emily Góes, que é coordenadora dos cursos de gestão e negócios, né, dessa faculdade, que está disponibilizando aí esse serviço. Explica pra gente como é que funciona, quem é que pode ir buscar esse atendimento, quem é que vai tá lá pra atender e dar todas as dicas. Bom dia. Bom dia, Lorena, bom dia, pessoal. Olha, o balcão funciona de segunda a sexta, das 14 às 17 horas. Quem que tá lá? São alunos de ciências contábeis que foram treinados pela Receita Federal pra prestar esse atendimento, né, auxiliar contribuintes a entenderem as regras para a declaração do imposto de renda e quem tá obrigado, como é que funciona isso, é MEI, não é MEI, o que é que eu preciso levar, o que é que eu preciso ter de documento. Então, eles são assessorados por um professor todo o tempo, não ficam sozinhos e estamos lá à disposição. É por ordem de chegada, mas tem um detalhe importante que você tava me explicando, Emily, que é quem puder levar um leite pra doação, né, porque é um trabalho social que vocês estão realizando. Isso, o atendimento é por ordem de chegada, tá, das 14 às 17, só reforçando. E a gente tá solicitando, não é uma obrigatoriedade, pessoal, é apenas um pedido de doação pra instituições carentes de apoio, como a PAI, que o pessoal doe uma lata de leite, né, quando levar a documentação para a declaração. Quem puder ajudar vai ser uma contribuição muito bem-vinda. Pois é, e aí a gente tá falando pro pessoal de casa que precisa declarar o imposto de renda, que tá na dúvida se precisa de fato também, né, porque as dúvidas, elas são tiradas, gente, presencialmente. É só chegar lá e esperar um pouquinho pra ser atendido. E aí tem o pessoal que é microempreendedor, que recebe pensão, tem muitas dúvidas nesse sentido, né? É, tem muitas dúvidas. As principais regras que a gente pode citar rapidamente, né, quem fatura 30.639,90 centavos por ano, a partir disso já precisa declarar. Rendimentos não tributáveis, como rendimento de poupança, idenização trabalhista, entre outros, acima de 200 mil. E no caso dos MEIs, é sempre aquela confusão, né? Será que a declaração de microempreendedor, aquela de faturamento, que a gente faz anualmente, é a mesma coisa? A declaração de imposto de renda pessoa física? Não, pessoal, não é a mesma coisa. Uma não substitui a outra. Pra gente saber, né, se precisa declarar ou não, existe um cálculo que a gente faz, né, que é presumir da lucratividade desse MEI, quanto ele trouxe para a vida pessoal dele, quanto ficou na atividade empresarial. Então, quem precisar de apoio pra esse cálculo, pra entender se tá nessa margem de quem tá obrigado a declarar, é só comparecer lá no balcão. Pois é, então reúne todos os documentos que puder, principalmente aqueles que tava na dúvida, né? Inclusive, quem recebe pensão, né, não precisa declarar a pensão junto aí, né, com as outras rendas. Então, assim, junta tudo de qualquer forma e leva pro shopping Piedade, como a professora falou, de segunda a sexta, das duas da tarde, às cinco da tarde, por ordem de chegada. E esse pedido especial, né? Uma lata de leite, quem puder fazer essa doação, porque é um trabalho social, eles estão oferecendo serviço gratuito e você pode retribuir aí com essa doação que será feita a uma instituição como a APAI. Muito obrigada pelas informações, Lícia. É com você aí do estúdio. Obrigada, Lorena. Não custou nada, né? Ajudar, você já vai ter serviço aí totalmente de graça, né? Quem fica na dúvida aí com a declaração do imposto de renda, muitas vezes, com essa ajuda aí, já resolve toda a situação que precisa. Tchau, tchau. Obrigada.